Que era o que eu falava, essa doença entrou aqui em São Paulo, ela entrou pela classe alta, o pessoal que tava esquiando na Itália, né, aí pô, onde é que o cara foi? Foi pro Chile libanês, foi pro Albert Einstein, até o nome é, Albert Einstein. Dá uma vez, você fala, pô, eu queria entrar no Albert Einstein. Pô, eu quero se tratar nessa porra. É, então eu vou lá. É, e eu falava, cara, vamos segurar ao máximo, primeiro que eu preciso recomprar as coisas, as máscaras, essas coisas, e depois na hora que elas chegarem no povão, meu irmão, que ele vier pedindo, pedindo acesso, vai fazer como? Como é que vai acomodar? E essa era a minha briga com o presidente, ele queria que abrisse e falasse negativo, eu tô montando, na hora que eu tiver condições... A gente abre, se quer. É, aqui em São Paulo eu me lembro que o primeiro bairro de, 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 foi a Brasilândia, foi onde entrou a primeira vez que deu uma crescida fora do eixo aí do, dessa parte mais rica de São Paulo. Então você tinha esse controle estatístico? Todo, todo, todo. Ah, legal, parece importante o Brasil ter. Todo, todo, todo. A gente sabe aonde tá, quem é, perfil, sabe tudo, sabe tudo. Tem um mapão lá, igual uma, uma cabine de avião, assim, com todos os... Por isso que eu acho que foi uma barbeiragem aquele negócio do oxigênio lá em Manaus. Porque, pô, eu sabia, se eu tenho um cara que produz 100 litros de oxigênio pra Manaus, e eu tô vendo que entrou uma pessoa, entrou 10, entrou 20, entrou... O oxigênio não vai acabar da noite pro dia, né? Sim. O sistema vai avisando, ó. O cara só não comprou. Só teve avisos, 11 e-mails não lidos. Aquilo ali... O cara nem foi lá, irmão, ele tava fazendo TFM, pô. É, alguma coisa do gênero, cara. Porque um belo dia o cara falou, acabou o oxigênio. Você imaginou a paranoia do você tá com falta de... Não. Tá louco. Cara, o que pra mim, isso daí eu imagino um pouco, porque eu já tive várias crises sinistras de não conseguir respirar. Agora, o que eu não consigo imaginar é como alguém, como um ministro da saúde é tão incompetente. Isso eu realmente... Equipe, cara. Não, mas você tá me falando que tem uma porra de um quadro lá, bonitão, que assim... Equipe, equipe. Que pisca vermelhão falando, vai acabar o oxigênio. Equipe, vocês aqui tão aqui tocando aqui o flow, tá numa boa. Atrás de vocês tem uma equipe, meu amigo. Tem gente que faz isso aqui acontecer. Hoje tem. Hoje tem. Mas ficou dois anos e tal sem. Sem. Mas hoje tem. Hoje tem. Tem um cara ali que eu tô vendo ele ali, ó. Tá escutando tudo. O Jansão, você tá desde a um. Ele é o terceiro que sempre esteve. Mas tá ali. Tá regulando. Se não dá ruim. E aí você tem uma equipe atrás. Quando ele... Eu nunca... Eu sempre falei muito a verdade pro presidente e pros outros. Eu nunca briguei com ninguém. Eu acho que tem que tratar todo mundo com educação. É uma decisão sua. Você quer subir... O único conselho que eu posso te dar, já que você tá me tirando hoje, não troca equipe, cara. Põe lá um outro ministro. Você quer um outro cara? Tudo bem. Mas não troca. Não perde um Vanderson. O cara... A vida dele é cuidar de epidemia. Não vamos abrir mão desse cara. Quando veio aquele negócio de militar, de general, ou os caras colocaram coronel, sargento... Eles tiraram a equipe? Tiraram a equipe. Eu não sabia que tinha mudado coisas... Assim, eu não sabia que tinha... Que o Ministério da Saúde virou um antro de militares. Muitos cargos viraram... Caralho! Caralho! Porque é aquilo dali. O cara falou... Eu virei ministro. Eu sou general. Quem que eu confio? Quem que eu mando e ele obedece? Quem que eu mando e ele obedece? Ou o cara vai e começa a trazer. Mas esse escândalo que saiu hoje, esse negócio dessa vacina que estão batendo boca, é um senente coronel, que é o cara que é o responsável por aquilo dali. E você vai vendo o executivo. Era um coronel. Então, o que acontece? O pessoal que é técnico, que é da área, que é do ramo, olhou e falou o quê? Eu não vou me meter mais com esse ministério. Ninguém mais quis ir. Ninguém mais quis compor equipe. Porque olhou e falou, os caras que eram técnicos... Vazaram. Vazaram. Não vou me arriscar. E o cara que era concursado, falou eu vou ficar quietinho aqui. Vou ficar eu que vou ficar... Levantando a bandeira. Levantando a bandeira aqui. Mas e quando você foi falar isso para o Bolsonaro? Não troca a porra da equipe. O que ele falou? Ah, trocou a porra da equipe. Mas ele te prometeu? Ele falou, não vou trocar. Não, não. Entendi. Não, não teve promessa nenhuma. Foi só uma coisa que eu falei assim, se eu posso te dar uma sugestão... Não troca essa merda, porra. Filha da puta. Deixa o pessoal que é do ramo, né? Faz todo sentido. Se a questão era política como você, ninguém ia ficar sabendo da troca da equipe. Como o Igor e eu, estávamos surpresos que tudo... Você era o objeto do trabalho dos caras. Você era o cara que estava para viver aqui do lado de fora, sem saber que a tua vida, da tua mãe, da tua tia, da tua avó, da vacina, da Índia, da Inglaterra, desse enorme plano de voo que estava aqui atrás, era diretamente impactante para vocês. Eu perdi um irmão do meu pai e uma irmã do meu pai. Não sei se vocês perderam alguém na família de vocês. Mas dá uma sensação de... Para tu deve ser 10 vezes pior. Você estava lá de frente. 100 vezes pior. Porque eu sabia que... Que ia dar merda. Lógico. Lógico. E mostrando para os caras, vai acontecer isso no mês tal, no mês tal, no mês tal, no mês tal. Olha o número de casos que vamos ter aqui porque a gente tinha as melhores projeções. Eu juntei... Eu botei essa turma da USP daqui, da Unicamp, da Federal do Pernambuco. Botei Instituto de Medicina Tropical ligado com a sociedade europeia. Quem que são os melhores? Me dá os melhores. Americano. Me dá os melhores. Nós estávamos armados até o máximo e com o SUS muito na mão. Todo mundo junto. E a população, quando você tem uma epidemia, uma doença nova, a regra número um é você falar a verdade, transparência total, não esconda nada, porque é da tua credibilidade que você vai conseguir... Guiar as pessoas. Guiar as pessoas. Se você quiser manipular uma coisa e perder a credibilidade, você perdeu a condição de comandar. E o governo não queria fazer nenhum plano de comunicação, que seria o correto. Jogar em várias linguagens. Jogar aqui com vocês. Eu quero vincular aqui. Vocês vão... Vou te dar aqui uma linha porque vocês falam a linguagem. Eu preciso segurar um pouco esse pessoal que está com muito ímpeto. Vamos dar uma segurada. O governo não queria fazer porque você teria que falar e botaram na cabeça deles que a economia ia ser prejudicada. E quando você opta pela economia e fala, vamos esconder a doença, vamos fingir que tem um remédio, leva o dobro ou o triplo de tempo para você recuperar a economia. Com certeza. Está vendo isso no mundo. Foi um tiro no pé do caralho. Em todas as epidemias que a humanidade passou, governos que fizeram isso, que nós fizemos, saíram pior. Tudo na mão para o cara. Aquela coisa. O vírus é um bichinho que está no ar. Desenha, mostra. Como que foi? Tudo eu tentei, cara. Você conversou muitas vezes com ele? Tudo. Você pergunta assim, eu falei no nível alto, médio, baixo, elementar. Olha, cara. Está vendo sua mão quando você encosta aqui? Pois é. Aí você pega... Eu queria estar uma mosquinha nessa conversa. Tudo, tudo. bem explicadinho, mas... Não sei. Só uma gripezia. Ah. Então... Não sei. Obrigado.